Eu vou sair dessa com o abdômen bem definido, igual o da Graciane. Eu acho que não, tô passando um pouco mal. Pode parar de gravar. Eu fiquei dormindo, acho que foi melhor. A novela nem tava boa. Por isso que eu dormi, porque eu não durmo com novela boa. Tem coisa que eu não durmo é ver novela boa. Porque a novela que era boa... Oi, tudo? Olá, gratilovers. Hoje eu tô praticando novamente yoga vegano. E hoje eu tô fazendo aqui a postura do brócolis. Porque a gente tem muito a aprender com esse vegetal. A primeira coisa que a gente pode aprender com ele é que o brócolis jamais pode ser comido cru, né? Ele tem que passar por um processo. Ou seja, nem sempre estamos prontos pra aquilo naquele momento. Às vezes a gente tem que dar uma cozinhada, uma amenizada na situação e esperar o nosso momento. Outra coisa que podemos aprender com o brócolis é que ele não é recheio de nada, né? Na verdade é uma grande irresponsabilidade essa história de pizza de brócolis, pastel de brócolis. Ele sempre foi acompanhamento. Eu não sei quem fez o desserviço de colocar o brócolis como recheio de alguma coisa. Mas o brócolis faz o quê? Continua lá no seu lugar de acompanhamento, de salada. E é lá que ele deve estar. Ou seja, entenda o seu lugar no mundo e espere o seu momento. A gente pode aprender isso com o brócolis. Gratidão, gratibrócolis, gratiluz e gratitud. Mas tu é muito cara de pau de me aparecer aqui mesmo, né, Nair? Por quê, Marlene? Por quê, Nair? Porque eu fiquei te esperando ontem igual uma palhaça no aniversário da Yolanda e tu não apareceu. Ah, era pra eu ir? Tu marcou comigo, Nair? Sim. Tu disse que tu ia ir? Sim. Então sim, Nair, era pra ti ter ido porque eu não ia. E eu só fui porque tu me convidou e tu disse que tu ia. É que eu dormi vendo a novela. Ai, Nair, que pesadelo. Tu não faz ideia, era aquelas festas de mesa grande. Como assim? Era aquelas festas com uma mesa grandona, gigantesca, todo mundo sentando na mesa. E aí, dependendo de quem te sentar do lado, tu acabou com a tua noite, né? E tu sentou do lado de quem? De ninguém, né, Nair? Tá louca? Fiquei de pé, ia pra um lado, a gente tava ajudando ela. Ai, vai ajudar uma coisa pra não sentar do lado de ninguém, que eu não sou louca. Tu acha que eu ia sentar do lado da Dulce pra ouvir, passar a noite ouvindo ela falar dos filhos dela? O que que tem, Marlene? Os filhos dela são tudo gente boa, decente. Justamente por isso, por ele ser decente. Por que que eu vou sentar do lado da Dulce, ela vai me falar que o filho dela se formou, que vai viajar? Eu não quero saber disso. Se fosse ainda do lado da Márcia, que o filho tá preso, a filha tá grávida pela terceira vez. Aí sim, eu sentava do lado pra escutar a história, pra catar, pra saber coisa boa. Agora, filho de Dulce de intercâmbio, me interessa, Nair? O que que eu quero saber? Ai, Marlene, mas aí tu ficou até o final. Sim, né Nair, era festa de mesa grande, não tinha nem como eu sair a francesa que todo mundo ia ver. Não, da próxima vez eu vou, pode me esperar lá. Nada disso, Nair, da próxima vez tu passa aqui em casa e a gente vai junto, que eu não vou me arriscar, ficar sozinha numa festa de novo que eu não conheço ninguém. Isso, isso amiga, vai ser tão legal a gente se maquiar, se arrumar juntas, experimentar as roupas. Nair, olha pra minha cara. O que que tem? Acho que a gente já passou dessa fase das amigas que se arrumam e vão junto pra festa, né Nair? Ai, Marlene. Bom, fica aí que eu vou comer um bolo que eu trouxe pro aniversário da Yolanda. Eu também não vou querer. Não, não dá, Nair, porque o bolo é só pra quem foi na festa. Tá, mas eu ia diferente porque eu não fui, mas eu ia, daí a última hora eu não fui, mas era pra ter ido, então é como se eu tivesse ido, só que sim, entendeu? Tá bom, Nair, vou te dar um bolo como forma de agradecimento de eu ter passado três horas ouvindo o inferno da Dulce me falar que os filhos dela são maravilhosos. Sim, mas o novo dela foi promovido, né? Tu viu que vai trabalhar em outro país, né? Cala a boca, Nair! Aê, meus princesões, meus garatotes, tudo bem, meu consagrado? Fala, meu bom, tudo certo com você? Hoje trago-te mais dicas pra você, aspirante a galã que quer arrasar no primeiro encontro. Eu te trago dicas que vai abalar Bangu já na sua primeira aparição, porque a primeira impressão é que fica, então, meu queridaço, meu bom, meu consagrado. A primeira coisa é o seguinte, deixe claro pra essa mulher que ela vai ter que batalhar muito pra ter a sua atenção, que você vai ter que, assim, ó, ela vai ter que se esforçar, então não largue o celular, deixe ela falar e atenda o celular diversas vezes, e de preferência as ligações de mulheres, e converse na frente dela, deixe ela ver. Provavelmente nenhuma vai te ligar, mas coloque o despertador pra tocar e finja, porque o que importa é entregar a performance. Olhe com cara de desejo para as mulheres ao seu redor, conte pra ela que ontem saiu com uma amiga, amanhã vai sair com outra amiga, deixe claro pra ela que se quiser conquistar o espacinho no seu coração, vai precisar lutar com unhas e dentes por uma casinha aqui dentro, como se fosse um eterno jogo muito maluco de batalha naval, onde ela tenta e se esforça pra conquistar o espacinho no coração vagabundo deste galã aqui. Só uma coisa, não deixe as gatinhas verem esse vídeo, não mostre isso pra mulher, você que conta tudo pra sua mulher, segura, não precisa mostrar tudo, porque senão as mulheres vão desvendar essas dicas, essa arte maravilhosa de causar desejo, que eu venho sempre ensinar pra vocês, meus bons, meus consagrados, meus rapazotes. Até a próxima, encontro vocês, se é maravilhoso deixar também que ela está proibindo de fazer vídeo, claro que eu estou falando muito bobagem aqui, mas eu te encontro na próxima, e não esquece de mim, bebê. Olá, Trist Lovers, brinquei de falsa gelada de novo. Então te inscreve no meu canal aqui, gente, pode deixar a tua curtida, comentar, compartilhar esse vídeo, pode passar uma vassoura na tua casa, que às vezes está precisando e tu está, ai, estou entediado, mas a casa está suja, eu faço muito isso que estou falando, porque eu tenho lugar de falar, porque eu também sou assim. Então faço tudo o que precisa fazer pra esse canal prosperar, e eu poder comprar minha piscina, que está chegando o verão, eu quero botar uma piscina de chão na minha casa, eu fico tão bem de maior, e eu preciso ter essa disposição, sabe, de uma piscina na minha casa, tá bom? Me ajuda a botar uma piscina na casa, que não é minha, mas eu vou botar uma piscina. Beijo. Tchau. 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 Tchau.